Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje o Glorioso entra em campo no espetacular horário das 15 horas e 15 minutos, em São Januário, para enfrentar o Vasco da Gama na segunda partida da final da sensacional Taça Rio. Uma disputa maravilhosa para ver quem será o quinto colocado do maravilhoso Campeonato Carioca. É gente, só ironizando demais para falar a respeito do jogo de hoje, da competição que é o Campeonato Carioca, da Taça Rio que teria uma premiação e agora não deve ter mais, o vencedor não deve abocanhar aqueles R$ 800 mil líquidos por conta da pouca adesão do Pay Per View do Campeonato Carioca, pouca adesão dos torcedores em relação ao Pay Per View do Campeonato Carioca e vira um jogo amistoso. Melhor que fosse um jogo amistoso marcado entre as duas equipes, mas não, tem federação, tem disputa de um troféu pelo quinto lugar, há uma complicação. Mas a gente pensa no glorioso Botafogo de futebol e regatas. E hoje a torcida vai estar bastante atenta ao desempenho do Botafogo dentro de campo, porque o técnico Marcelo Chamusca balança no cargo. O time não vem jogando bem, o Chamusca teve tempo para treinar, teve bons testes contra equipes de menor investimento e agora enfrenta o Vasco da Gama pela segunda vez seguida, ou seja, dois clássicos contra um time que vai jogar a mesma competição que o Botafogo. E o Chamusca não fez esse time jogar tão bem. É claro que precisamos dos reforços, mas não podemos esquecer que já chegaram 12, alguns com a anuência do treinador. Então ele também tem parcela de culpa na situação atual do time do Botafogo. Mas antes de falar a respeito do jogo, já tem a provável escalação, tem novidade, já não gostei tanto, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, grátis e rápido. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal, deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal Fabiano Bandeira. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. As lives estão voltando, muito em breve. Quem sabe hoje? Vamos que vamos. E claro, seja membro do canal por um valor baixíssimo. Clique em seja membro embaixo do vídeo e conheça os benefícios. Pois bem, galera, o técnico Marcelo Chamusca voltou a não relacionar o Cezinha, um jogador que correspondeu em alguns momentos no final da última temporada, mesmo com o time desarromado, mesmo com o Botafogo praticamente rebaixado e depois rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quando o técnico Marcelo Chamusca chegou, deu pouquíssimos minutos para que o Cezinha pudesse mostrar algo em campo. Em determinados momentos, principalmente no jogo contra o Nova Iguaçu, na primeira fase do Campeonato Carioca, o Cezinha foi razoavelmente bem, encontrou soluções bacanas, pensei até que fosse ter mais espaço e não teve. E outros jogadores tiveram espaço com o Chamusca, mesmo jogando muito mal em várias partidas. Casos de Marcinho, Felipe Ferreira, o próprio Ricardinho, que vai ser titular muito provavelmente hoje. Em uma oportunidade, o Chamusca ainda falou que o Cezinha não foi para o banco, até porque há outros jogadores que podem fazer o que ele faz. E citou o exemplo do próprio Ricardinho. Puxa, o Ricardinho teve várias chances com o Chamusca. Foi bem no início e depois, no início que eu falo, no primeiro jogo dele. Depois não foi bem e o Cezinha não tem oportunidade. Então, eu não quero nem defender o Cezinha, falar que ele é muito bom, nada disso. Eu quero que ele tenha também oportunidade para provar para o torcedor que tem condições de jogar ou mostrar para a galera que não dá, que realmente ele tem que ficar de fora. Um jogador jovem que tem contrato com o Botafogo até o final de 2021. O Cezinha simplesmente não está no banco de reservas. O Ricardinho, por sua vez, deve ser titular na equipe que deve ir a campo, de acordo com o meu amigo Tiago Veras, que soltou em primeira mão a provável escalação, com o goleiro Douglas Borges, Varley na lateral direita, porque o Jonathan está com desconforto na coxa, segundo a assessoria do Botafogo, o Canu e o Souza no miolo de zaga e o PV na lateral esquerda. Então, Douglas Borges, Varley, Canu, Souza e PV. No miolo do meio campo, o Botafogo deve ter o Ricardinho com o Romildo na extrema direita, o Ronald na extrema esquerda, o Marco Antônio. E mais à frente, o Pedro Castro e o Rafael Navarro. O Chamusca tem feito uma espécie de 4-2-3-1, variando com 4-4-2 com a bola. E aí ficam no meio campo o Romildo com o Ricardinho, o Pedro Castro fazendo meia central, mas ele fica bem pertinho do centroavante, então às vezes vira 4-4-1-1 ou 4-4-2, principalmente sem a bola, que aí são duas linhas de 4 com o Pedro Castro quase ao lado do Rafael Navarro. Não gosto, acho que o Botafogo não vai ter intensidade, não vai ser um time dinâmico. Se o Vasco perder esse título para o Botafogo, o Vasco vai ter que rever muitas coisas por lá. Porque quando você olha para o meio campo do Botafogo, você não entende que vai ter uma intensidade ali. Puxa, o titular era o Frizo, deve ficar no banco. O Frizo é intenso? Não. Mas ao contrário do Ricardinho, pelo menos o Frizo consegue encontrar hoje alguns passos verticais, consegue lá atrás fazer a saída de bola, quando tem essa ideia de jogo do Chamusca, que nos últimos jogos nem teve tanto, e é mais jovem. Então, em determinados momentos, ele pode dar uma contribuição maior na marcação que o Ricardinho, não só por conta da questão da idade, mas é porque a idade, no caso do Ricardinho, parece estar pesando sim, e não é só no Botafogo. Quando ele chegou ao Glorioso, ele não jogava no Ceará desde novembro. No caso do Varley, não tem muito o que fazer, mas, se o Chamusca fosse mais ousado, ele poderia testar o menino da base, o Vitor Marinho, que estará no banco de reserva. Pelo menos foi relacionado para a partida. Vitor Marinho, garoto da base, do sub-20, jogando na lateral direita para testar. O Varley, a gente já sabe, mais ou menos, como pode funcionar. O Vitor Marinho, ainda não vimos. Vai testar na Série B? Olha que baita oportunidade para testar o garoto hoje. O PV entrou e tomou a vaga. Eu não estou falando que o Vitor Marinho vai jogar igual ao PV. Eu estou falando que com o PV deu certo, pelo menos até aqui. Se com o Vitor Marinho não der certo, é um garoto da base. Bota no banco de novo, devolve para o sub-20 para trabalhar. Depois, o garoto consegue, se Deus quiser, jogar no profissional. O Botafogo, para mim, tem que vencer sempre. Vejo alguns torcedores falando que vão torcer para que o time perca, para que o Chamusca caia, pensando num bem maior ali na frente, na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu espero, sinceramente, que o Botafogo tenha a capacidade de subir. Aconteça o que acontecer hoje, no Clássico contra o Vasco. E eu espero sempre, num Clássico, uma vitória. O Botafogo está perdendo muito, gente. A marca do Botafogo está muito desgastada. Entendo perfeitamente quem possa pensar, Fabiano, mas uma derrota a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Pelo menos tiram o Chamusca. Se forem esperar perder para tirar o Chamusca, estarão operando de forma amadora. E a gente reclama muito de amadorismo. Não falam que são profissionais, que estão buscando o profissionalismo. Então que sejam profissionais e sejam capazes de avaliar o desempenho do time. O time do Marcelo Chamusca até aqui não apresentou resultados. Menos ainda condição técnica e tática. O Botafogo não consegue controlar o jogo durante 30 segundos. Não troca 4 passes qualificados do meio para frente. Eu não queria que tivesse que trocar de treinador. Não deu. E se não deu certo, e a Série B está chegando e ele é tão importante, troca agora. Porque eu sei que é repetitivo. Mas é porque você não consegue ver o Botafogo jogar. É desgastante. Não é de agora. O Chamusca também não é o único. Alguns treinadores antes dele não conseguiram fazer o Botafogo jogar. E a torcida já fica com um peso muito grande. Porque a temporada acabou, a dia de 2020, numa quinta-feira, com o Botafogo tomando um gol com a cara daquele campeonato. O Kevin errando o passe, o Marcelo falhando e o Botafogo perdendo por 2x1 para o Ceará no último minuto de jogo fora de casa. Já estava rebaixado. Mas a gente já estava desgastado. Aí numa quinta-feira, no último lance, acaba a temporada. Na outra quarta-feira, o Botafogo já estava jogando no Newton Santos contra o Boa Vista pela temporada atual. É claro que é desgastante. É lógico que o Chamusca chegou num contexto muito delicado. O Botafogo vive um momento extremamente complicado por conta de administrações temerárias. Para falar o mínimo aqui, o básico. Mas ele sabia de tudo isso antes de assumir. E ele acreditou no próprio potencial. Só que chegou aqui, não conseguiu fazer o time jogar. O time não tem jogada ofensiva. É um jogo aleatório. Você pode deixar aleatoriedade para uma série de craques no mesmo time. O Botafogo não tem. O Botafogo tem uma série de jogadores limitados. Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu quero que o Glorioso vença e que o Botafogo tenha, para a sequência da temporada, um treinador capaz e convicto, mas acertando nas próprias convicções. Não adianta ser convicto com as ideias arcaicas ou com as ideias até atuais, mas que não dão certo para determinado modelo de time, para aquele elenco mais frágil como é o do Botafogo hoje. E olha, os reforços têm que chegar. O Botafogo ainda não tem time para que tenha consistência na competição que começa na próxima sexta-feira. Estamos muito juntos, galera. Aqui no canal Fabiano Bandeira, a qualquer momento, um vídeo, uma live, saudações alvinegras. Valeu, fui!